A imagem do acidente é daquelas para fechar os olhos. Foi a câmera de um estabelecimento comercial que flagrou a batida. Era pouco antes das 10 horas da manhã. O motorista da perua para no semáforo atrás de um caminhão baú. Logo depois, um outro caminhão aparece e acerta em cheio a traseira do veículo, que é esmagado. As fotos mostram o estado em que ficou a perua. O caminhão da frente também teve a carroceria estragada. Dentro da perua estavam Julião e a mulher dele, Viviane. Os dois trabalham com verduras e voltavam da SEASA. Até hoje eu não entendi bem o que aconteceu, né? Porque a gente estava parando, porque o sinaleiro tinha fechado. Então foi uma hora assim que a gente levou uma pancada sem saber. Foi um milagre de Deus. Deus me renasceu de novo. Eu tenho mais uma data de aniversário. Julião teve um corte profundo na cabeça e várias escoriações pelo corpo. Viviane machucou gravemente a perna esquerda e ainda não sabe se terá que passar por cirurgia. Ela também cortou um dos braços e sente fortes dores pelo corpo. Dentro do caminhão que provocou o acidente, estava um outro casal que não se feriu. A perua usada para buscar as verduras na SEASA deu perda total. E Viviane conta que eles não têm dinheiro para um novo veículo. A esposa do rapaz que estava dirigindo, deu assistência na hora, já chamou um guincho para levar minha Kombi. E já ligou para mim, já falou dos remédios, já até pagou os remédios. E falou para a gente marcar que ela vai ver o que nós vamos resolver. O acidente foi aqui na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara. É uma avenida de trânsito pesado, fluxo intenso de caminhões. E no momento da batida, por volta das 10 horas da manhã de terça-feira, havia um grande congestionamento neste ponto, porque o semáforo lá na frente estava fechado. Foi quando o motorista da perua parou aqui e foi surpreendido pelo caminhão que veio logo atrás. Visivelmente, não dá para perceber se ele chega a frear. O dono da perua também contou que antigamente existia um radar a poucos metros daqui e que isso diminuía a velocidade dos motoristas. Ele acredita que se o radar estivesse ainda em funcionamento, poderia ter evitado o acidente. A gente poderia ter um pouco mais de atenção das duas partes, né? Apesar que a gente estava tranquilo, né? A Kombi nossa já estava parada e dava, assim, para mim, eu olhando, assim, analisando o vídeo, dava tempo para eles parar, né? Eu não sei o que pode ter acontecido. Eu não sei o que pode ter acontecido.